Garantiu o gol de 6 pontos, 1 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras Farido. É isso aí, nós conquistamos hoje um título, é vitória com cara de título, porque o Grêmio tinha que ganhar o jogo, o Grêmio precisava ganhar o jogo, o Grêmio tinha necessidade de ganhar o jogo, e o Grêmio ganhou um jogo que não podia ser outro resultado, que ensinou a vitória, um jogo de 3 pontos, comemos o porco, assamos o porco, comemos o rabinho do porco, rabinho de porco se come em feijoada, é bom demais, comemos o porco, acabou, Abel Ferreira, tchau, a torre chegou Abel, Abel, essa história de ganhar aqui na arena, acabou, acabou, terminou, o Grêmio ganhou, o Grêmio está 1 ponto do Palmeiras, o Grêmio está 8 pontos do Botafogo, o Grêmio está se isolando, a torcida do Grêmio é fantástica, a torcida do Grêmio é extraordinária, 30 mil pessoas da arena, vieram ver o Grêmio ser gigante, o Grêmio ser guerreiro, o Grêmio ser bravo, o Grêmio que necessitava vencer e venceu, o Grêmio que vinha de um esquemão lá de São Paulo, quando perdeu para o Corinthians, perdeu não, empatou com o Corinthians, mas nos sonegaram uma penalidade máxima, o Grêmio hoje foi guerreiro, é vitória com cara de título, vitória com cara de título, três vezes, vitória com cara de título, comemora torcedor do Grêmio, comemorem atletas do Grêmio, comemora direção, comemora comissão técnica, comemora gremista de cada dez gaúchos, sete são gremistas, cada dez gaúchos, sete são gremistas, foi uma gigantesca vitória, a gente precisava vencer, nós tínhamos que vencer e nós vencemos, o Grêmio é gigante, o Grêmio é imortal, o Grêmio é isso aí, o Grêmio é pica, não se metam com o Grêmio, não tirem o Grêmio para bobo, o Palmeiras vai vir, vai deitar, fazer o que quiser, não, aqui na arena não, aqui quem manda é o Grêmio. E dale, 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 tricolor, tu vais vencer, é o campeão mundial, é o tricolor de Porto Alegre, vai no Beno e vai voltar.